Novelas e Sia. Um milhão de noveleiros. Desconfia que Raquel seja a Dark Lady e pressiona seu irmão para conseguir mais informações. Vini começa a trabalhar no açougue oficialmente. Gael, Benício e Yasmin preparam uma nova armadilha para afastar mais um interessado em alugar a casa. Luísa faz perguntas a Pengleton sobre seu passado. Eric se esconde na casa de Luís e pede para o menino ajudar. Pengleton se propõe a ajudar Poliana na busca por Eric. O pai de João aparece na casa de Marcelo procurando e Bento ajuda a enganá-lo.